E aí pessoal, aqui é o Misericorp, tô de volta aqui com um jogo novo, é o Pixel Private Years. Ele é um RPG tático, que você comanda um esquadrão, e é bem interessante, é relativamente complexo o jogo, tem muita customização, tem muito loot que você pode pegar nas missões também, e ele é feito por um estúdio finlandês, um estúdio independente finlandês, chamado Quadro Delta, em parceria com o estúdio responsável pelo Terraria, que é o Rilogic. Então, é bem legal esse lançamento e eu acho que deve ter passado despercebido pra muita gente, né? Então, vamos começar aqui um novo game. Aqui eu já tinha colocado o nome aqui, Misery Hyper Crew. Enfim, vou deixar esse nome aqui mesmo, da tripulação, Misery Hyper Crew. Ok. E aqui você pode escolher a dificuldade do jogo, né? Então, a grande diferença é o seguinte, na dificuldade normal, você é capaz de clonar os membros da tripulação, caso eles morram. Você utiliza matéria, que é um recurso importante, muito importante no jogo, e consegue reviver alguém que por acaso morra nas missões. Já na dificuldade hardcore, você não pode reviver nenhum membro da tripulação. Então, se você perder toda a sua tripulação, o game dá a game over. Entendeu? Então, você vai ter que recomeçar. Então, eu vou começar aqui na dificuldade normal. Aqui. E aqui tem o seguinte. Eu vou fazer o tutorial, mas eu vou cortar essa parte aqui no vídeo, porque o tutorial é muito longo. Então, eu vou pular essa parte e vou tentar ir explicando à medida que vai desenrolando a campanha mesmo do jogo, né? Até porque eu quero transformar isso numa série e eu acho que o jogo é bem interessante para poder transformar numa série. Mas você tem a opção de pular o tutorial também. Eu recomendo que faça o tutorial, porque de cara você vai levar dois personagens já com melhorias. Então, eles vão estar já provavelmente no level 2 e com equipamentos até melhores. Porque na missão do tutorial, você consegue coletar alguns equipamentos. Então, vale a pena fazer o tutorial. Então, a partir desse ponto aqui, eu vou cortar e volto imediatamente quando concluir o tutorial. Então, pessoal, eu concluí aqui o tutorial. E aí ele vem para algumas perguntas. Ele me dá algumas perguntas para poder definir alguns bônus para a minha campanha. Então, a primeira pergunta é quem foi seu pai, né? E aí, de acordo com a minha resposta, ele vai me dar algum bônus aqui. No primeiro caso, ele pode me dar 10 armas extras, de level 1 a 5. O que pode ser bem interessante é por um motivo especial. Porque assim, por mais que eu receba armas que eu não venha utilizar, eu posso transformar essas armas em matéria também. Então, é bem interessante. Aqui, 35 de combustível adicional. Essa terceira opção, 250 de matéria, que é um recurso bem importante no jogo. 1.500 pontos de pesquisa, que é equivalente a 3 tecnologias no começo. Isso daqui para poder evoluir a árvore de tecnologias dos personagens. O que pode ser interessante também. E o último lugar aqui é itens. São alguns itens consumíveis. E que eu ainda não sei especificamente sobre cada um. Então, a minha dúvida entre essas duas aqui, eu acho, como eu vou escolher, não, uma segunda pergunta que vai ter, eu vou escolher para ter um terceiro membro da equipe, então eu vou botar logo esses pontos de pesquisa, que é equivalente a 3 tecnologias no começo. Eu vou escolher esse daqui. Essa daqui, quem é o CEO da sua companhia, né? Então, aqui, na primeira opção, ela vai me dar mais 6% de pontos de pesquisa por segundo, mais 5% de chance de tiro global, né? Chance de acerto global, é bem interessante. Essa terceira opção é 25% de chance, de diminuir a chance da nave ser invadida por inimigos, eventuais inimigos. E nessa quarta opção, 3 vezes maior, 3 vezes maior a chance de encontrar loot raro no mercado negro. E esse outro é 4 codexes de treinamento, que é equivalente a 8 pontos de treinamento para um membro da tripulação. No caso, eu vou botar aqui para aumentar a chance de acerto. Vou escolher esse. Nesse outro aqui é como se parecia o seu primeiro espaço-nave de brinquedo. Nessa primeira opção aqui, ela vai me dar 4 torretas e 4 armadilhas para nave. Esse daqui vai me dar o membro extra do esquadrão. É o que eu vou escolher, mas deixa eu ler os outros aqui. Esse daqui, ele vai me dar a opção de um espaço extra no inventário de pesquisa. Esse outro, um espaço extra no inventário de itens. E esse daqui, ele vai me dar uma nave maior, com duas salas a mais. Eu, particularmente, ainda não sei para que serve as salas. Não fica claro isso daí no tutorial. Então, eu vou escolher um membro extra do esquadrão. Ok, aqui a tela do mapa da galáxia. É a interface principal do jogo, fora das missões. Então, aqui eu posso gerenciar tudo. Tem esse assistente aqui, esse coelhinho voador com óculos do Cyclops aqui. Ok, ok, vou só pular esse daqui. E aqui, por exemplo, eu posso pedir missões. Vão aparecer missões aqui para mim. E aí eu posso viajar para esses planetas. Isso daqui é tipo como se fosse uma quest principal. Esse ícone de exclamação amarelinho aqui. E vamos ver aqui a tripulação, porque eu tenho um a mais. Aqui, a grande vantagem de fazer o tutorial é justamente essa. Você já sai do tutorial com personagens com características já mais evoluídas. Tanto em equipamento, quanto em level também. Então, ele tem mais pontos aqui. Então, esse daqui que foi adicionado. Adicionado, inteligência, deixa eu ver. Ele tem 3 de força. É porque eu quero um médico. Quero botar um médico. De repente, eu vou mudar aqui. E uma coisa legal é que as classes são determinadas pelo equipamento que você usa. Então, você pode trocar a classe de um personagem só mudando o equipamento dele. Então, isso é interessante. Durante a sua campanha, você pode usar o mesmo personagem como diferentes classes. Isso daí é tranquilo. Vamos lá. Também não quero perder muito tempo, não. Eu quero partir logo para uma missão. Qualquer coisa, eu mostro mais detalhes daqui depois da missão. Então, vamos só ver essa questão dos personagens aqui muito rapidamente. Porque eu quero botar um médico também. O que tem a melhor inteligência é esse daqui. Só que a inteligência também, ela melhora a chance de acerto crítico. Então, a inteligência é importante tanto para sniper quanto para médico. Tem a classe vanguarda aqui, que ela é tipo um tanque. E tem uma classe que é a marine, que ela é especializada em armas. Soldado, basicamente. E tem uma classe que é engenheiro. Provavelmente, questão de tecnologia, esse tipo de coisa. Ele disse aqui que ele abre portas. É tipo um hacker. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou mudar esse equipamento aqui. Justamente para poder ele mudar a classe dele aqui do sniper. De sniper para médico. Vamos mudar aqui para médico. Vou continuar com essa arma que eu tinha colocado. Vou só comparar aqui. Essa outra que eu estou usando é melhor. Dodge bônus. Essa que eu estou usando, essa armadura que eu estou usando, ela vai me dar de 70 de armadura. Enquanto essa outra é 35. Porém, ela tem um bônus de dodge. Para desviar. Então, de repente, ele pode se proteger melhor com isso. Já que eu quero usar ele mais para cura do que como sniper. Agora, no momento. Então, mudei essa roupa aqui. Ok. Vou mudar a arma? Ou não? DPS aqui. Não. A arma eu não vou mudar não. Vou deixar ele... Ele pode usar esse rifle também aqui. No caso desse, eu não vou com dois tanques não. Aqui. Dois vanguard não. Eu vou com... Eu vou botar esse daqui. Ele não pode ser marine. Só por causa da questão da arma aqui. Tirar essa arma. E vou botar ele para ser... Marine. Vou mudar a arma dele. Vou botar essa pistola. Então, vou deixar ele com aquela roupa mesmo. 70. Faster reload. Ok. Beleza. Ok. Vamos lá. Eu não vou mostrar os outros detalhes. Não tem outras coisas aqui. Vou deixar para mostrar depois da missão. Eu vou logo... Vou partir para uma missão logo aqui. Ele... Eu já apertei aqui em request missions. E eu vou clicar na nave aqui. E vou vir para cá. Ok. Eu vou viajar para esse planeta. Vou descer nesse planeta. E vou... Fazer essa missão. Vou selecionar todos. Aqui. E vamos lá. Vamos descer e vamos fazer essa missão aqui. Ok. Primeira missão. Tem uns bichinhos inocentes aqui. Deixa eu ver. Não. Isso aqui é item. Mas... Enfim. A gente quer evoluir, né? Aqui. Então vamos coletando. Vamos pegando tudo que é possível aqui. Ver se tem alguma coisa para cá. Não tem. Olha só. Dá para destruir isso daqui? Vai demorar para destruir isso daí, hein? Slow Lump. Dá para subir aqui? Não, né? Ok. Destruir aquele bicho ali. Eu quero destruir isso daqui. Se pode ser destruído, de repente ele vai me dar algum item. Não. Não me deu nenhum item. Enfim. E aqui. Cara. Tá. Uma coisa legal aqui, ó. Como é um esquadrão aqui que eu estou controlando. A primeira batalha... Eu vou voltar aqui para poder explicar uma coisa direitinho. Aqui eu tenho diferentes formações que eu posso botar para o esquadrão. Mas, fora isso, ainda tem um detalhe de eu poder controlar individualmente cada um. Então eu posso vir com um sniper aqui, ó. E... 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 Ele meio que ficar... Uh-oh. 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 Eu vou botar todo mundo aqui. Lá. Partir para o ataque aqui. Combate. Pois... Não. No tab eu vou mudando aqui embaixo, ó. Os personagens quais eu posso usar as habilidades deles, por exemplo. Ok? Aí vai caindo item, vai caindo loot. E eu vou coletando esse loot aqui, ó. Alien internal orb. Coletando esse loot. Tem uma aranhinha aqui. Aranhinha, ó. Tem esse morcego aqui. Ok? Destruí. Não caiu nenhum loot. Esse aqui eu não posso fazer nada. Tem um bichinho aqui. Aqui é uma aranha. Ok. É... Tá bom. Deixa eu voltar aqui no seguinte. Só para explicar que eu posso controlar individualmente cada um aqui. Ok? E cada um aqui embaixo, ó. Tem suas habilidades que eu vou liberando com o tempo. Essa primeira aqui é a habilidade passiva. E essas outras aqui são habilidades ativas, né. Que eu posso ativar durante as batalhas e tudo. E aqui tem itens que eu posso usar. Aqui tem o inventário também, que eu posso acessar o inventário, posso utilizar alguns itens, posso mudar alguma coisa. Eu posso, clicando no H, ou clicando aqui, eu posso, tipo, hold position, né. Tipo, manter a posição. Tá. Uma coisa interessante é que eu posso dar pause no meio de uma batalha, no meio de uma partida, para poder mudar a orientação tática do meu esquadrão. Então, isso daí, se eu apertar o espaço, aí ele vai entrar nesse modo tático. E aí, nesse modo, eu posso, tipo, orientar um personagem a atacar um inimigo específico. É... Orientar outro personagem para poder curar outro. Esse tipo de coisa. Então, ele tem essa possibilidade, é muito similar a outros RPGs táticos que a gente conhece por aí. Então, bem interessante aqui. Ok, eita, eita. A impressão, caramba. Vai, ataca. Ok. Ok, não teve nenhum item aqui. Tá recarregando aqui. Ele tem um sniper aqui, ele demora um pouquinho para recarregar, né. Ok. Aqui. Ah. É porque eu não usei. Apareceu um ícone em cima da cabeça do personagem aqui. Esse ícone, eu posso clicar e ele usa uma habilidade dele. É porque eu realmente não aproveitei essa chance para poder utilizar essa habilidade. Ó, tem um negócio que explode aqui. Ele está do lado dessa caixa. Espera aí, eu vou primeiro pegar a caixa, né. Não vou fazer a besteira de explodir a caixa. Eu não sei se explode. Então, vou pegar esses itens que estavam dentro da caixa. Ok. Eu vou vir bem aqui e eu vou orientar só para o sniper. E o sniper. Ok. Só para ele. Sniper. Tire aqui. Pronto. Beleza. Só para mostrar a utilização individual de cada um aqui. Vamos abrir. Posso vir por aqui. Vamos ver se tem alguma coisa. Tem um negócio para coletar. Opa. Dá para passar aqui? Tá. Tem mais coisa aqui. Mais inimigo aqui. Ok. A missão está concluída. Eu posso concluir aqui. Mas... Espera aí que eu vou pegar esse ponto. Tem um ratinho aqui também. E tem mais coisa aqui. O mapa é grande. Bem. Dá para destruir essa caixa. Dá para destruir um monte de coisa aqui. Pronto. Derrubou aqui. Tá. Isso daqui é o seguinte. Eu posso vir. E aqui ele vai me dar essas opções. De caixa. Eu posso escolher se eu quero uma caixa com itens. Se eu quero uma caixa com matéria. Que é aquele recurso que eu disse que é importante. E se eu quero combustível. Itens. Itens. De repente vem uma coisa interessante. Pílulas? Ah. Ah não. Tenho que abrir. Tenho que abrir. É porque apareceu pílulas. É porque era o médico falando para o outro personagem aqui. Tá. Pronto. Peguei esses itens. Tudo aqui está no inventário. Ó. As coisas que eu peguei. Não. Vou mudar agora. Vou deixar mudar alguma coisa depois. Eu já posso concluir a missão. Está completado aqui 75%. Vamos concluir 100%. Abrir aqui. Eu fechei a porta. Abre a porta. Ficou sozinho lá dentro. Estou vivendo nesse sniper aqui. Tá. Matou. Ok. O jogo tem boss, viu? Tem chefões e tudo. E isso aqui é só, por exemplo, a primeira missão. Ele deve aumentar bastante ainda a dificuldade. Aqui. Ok. Alguém subiu de level. Eu acho que foi... De repente foi o médico, né? Ok. Nada. Tchau, pombinho. Matei o pombinho. Só para ganhar XP. Ok. Voltar para cá. Não tem nada, né? Tudo isso aqui eu já explorei. Aqui não tem nada para... Ok. Aqui eu já peguei. Então, pronto. 100% completado. Essa missão. Beleza. Então, eu vou voltar para a nave. E aí eu vou mostrar as outras coisas. Que tem aqui. Primeiro, eu vou aqui. Nessa parte aqui da tripulação. Vou mostrar o seguinte. Eles evoluíram. De level. Tinha dois no level 2 e um no level 1. Todos estão no level 3 agora. Esse daqui era o que estava no level 1. Então, eu vou melhorar aqui as características dele. Como esse daqui, eu estou usando ele para ser vanguarda, né? Então, ele é o tanque da equipe. Então, eu vou aumentar a força dele ainda mais. Tenho dois pontos. Tá. Eu vou aumentar. Vou dar um ponto aqui para a força. E um ponto para a agilidade. Esse outro aqui, eu vou aumentar a inteligência. Tenho dois pontos. Vou aumentar a inteligência. E vou aumentar a agilidade também. Eu tenho que clicar em confirmar. Esse outro aqui, eu cliquei em confirmar. Eu não cliquei em confirmar, ele não mudou. Então, eu vou aumentar aqui a força. E aumentar a agilidade. Confirmar. Esse outro aqui, ele vai ter cinco pontos. Porque ele subiu dois levels. Então, esse daqui. Estou usando ele como Marine. Sendo que... Eu queria usar ele como... Eu queria um Sniper. Mas não. Já que ele tem muita estamina. Vou deixar ele como Marine mesmo. Eu vou subir igual aqui. Tem força. Eu vou aumentar aqui tudo igual. E vou aumentar a velocidade. Aumenta a frequência de tiro também. A velocidade. E... Ok. Vamos investir em velocidade aqui. Confirmar. Ok. Aqui tem as habilidades deles. Ainda não foi liberado as outras. É... Isso daqui eu vejo aqui em Science Lab. É. Science Lab. Isso daqui. Já está evoluído desse jeito. Porque eu já passei pelo tutorial. Então, eu já peguei essas características aqui. Então, eu já tinha pego. Até de... É... Da especialização de Sniper. E no caso, eu não tinha... É... Eu estou sem Sniper, né? Mas, enfim. Quando eu pegar um quarto membro da tripulação. Pelo menos eu vou tentar orientar ele para ser mais Sniper. Ou, de repente, eu transformo o médico em Sniper. Eu tenho essa possibilidade também. Aqui no médico. Ele já tem essa tecnologia. Já pesquisada. Médicos podem prescrever para os outros membros. Pílulas que curam os membros da tripulação. Quando eles tomam dano. O efeito só pode acontecer três vezes. Durante a missão. Então, eu vou escolher um desses três. É... Happy Peels. Essas pílulas também melhoram a histamina em 20. Esse outro aqui é... Quando os médicos atiram, eles têm a chance de curar... É... Aliados próximos. Mas... E esse daqui, médicos, geram 15% menos agro. Não sei o que é agro. Realmente eu não sei. É... Eu vou nesse aqui. Nesse... Aí, abriu o segundo nível aqui de... É... Habilidade. Deixa eu ver. Eu tenho... 1.682 pontos. Ah, eu não tenho pontos de pesquisa suficiente. Abrir isso daqui. Abriu esse nível 2. Mas eu não tenho. E o Marine vai continuar sem tecnologia pesquisada. Enfim. Pesquisa de itens. Tá. Essa parte de pesquisa de itens... A gente pode coletar durante as missões alguns blueprints. Então, algumas pesquisas, né? Então, a gente vem aqui. A gente tem uma pontuação aqui embaixo. De pesquisa. Tem também de matéria. Tem de combustível. E tem dinheiro aqui. Que é créditos. Então, aqui eu vou pesquisar esse daqui. É um... Martelo, né? Ele vai identificar aqui. E ele gasta pontos de pesquisa. Ele tá diminuindo aqui, ó. Os pontos de pesquisa aqui. Ok. Esse martelo, ele vai lá pra... É... O meu inventário aqui. Então, por exemplo, eu venho aqui. O martelo é uma arma boa pra o... Vanguarda, né? O Vanguard. Então, vamos só verificar aqui. O que ele pesquisou foi esse daqui. 33 e DPS. Caramba! Só que é bem mais lento, né? Não tão mais lento quanto essa arma que eu tô usando, não. Sinceramente. Essa daqui é bem mais rápida. Essa daqui. Mas eu vou mudar pro martelo. O escudo. O escudo. Vou continuar. Continuar. Ele. É... Armadura. Sempre esses que tem esse... Essa borda verde ou borda azul, eles são melhores. São... Aqui é excepcional. Aquele azul, eu creio que ele era raro. Deixa eu ver aqui. É, raro. É no nível raro. E... Eu não sei se tem outro nível além desses. Aqui o escudo. Basicamente a mesma coisa. Tá, uma coisa aqui. Eu vou pegar esse escudo, ó. Vou mostrar uma coisa pra você. Eu posso desintegrar alguns itens. Desintegrar. Ó. Aí eu... Cliquei em desintegrar. E venho e clico nele aqui. Ele... Confirmo. Desintegrou. E ele me transformou em matéria. Então, por isso que... Lá no comecinho eu escolhi pra poder... É, ter mais itens. Eu recebi mais itens. Porque mesmo se eu viesse... Se viesse algum item ruim... Eu poderia transformar em... Em matéria. Aqui no caso do médico... Tem uma arminha aqui melhor. 7.3 DPS. Ela é excepcional. Tá. Isso aqui é consumível. Ok. E esse daqui... Eu vou colocar... Esse daqui é o Marine. Eu vou colocar aqui esse... Dodge Bonus. Ele tem o... Uma armadura comum. Essa daqui... Ela vai me dar... 100 de armadura também. Mas... Ela... A única diferença é que ela vai me dar mais 3 de velocidade. 3 de velocidade. Ok. Tá aqui. 3 de velocidade. Eu acho melhor do que essa daqui. Porque ela tem bônus contra... Fogo e corrosão também. Então... Quanto a esse item aqui... Eu não tenho nada melhor pra mudar. Tá. Eu vou aproveitar... Já que eu tenho 3 itens aqui... Desse daqui do Sniper. Eu vou ver aqui o P.O. Zinho. 35... 50... 70... 100... Tem dois iguais aqui. Então eu vou desintegrar... Esse. Ok. Desintegrar esse. Que é igual. Ok. Ok. Esses outros... Isso daqui é... Ah... Combustível. Isso daqui eu posso transformar em combustível. Aí... Isso daqui é uma coisa que a gente também aprende no tutorial. Que a gente pode clicar... O botão direito. E inserir na nave. Então eu posso carregar isso daqui. Transforma em combustível. Ok. Ok. Carreguei. Esse outro aqui. Não. Isso daqui é item consumível. Sorte itens... Por... Qualidade. Ok. Aqui eu tô... Eu... Organizei aqui por qualidade os itens aqui que eu tô usando. Até vou comparar... Aproveitar e comparar esses dois aqui. Ah... Esse outro aqui é melhor. 30 de bônus de cura. Contra 28 do que eu tô usando. Então eu vou mudar. Daí. Beleza. E aqui esses dois aqui. 30... 29... 29... 29... 29... Desintegrar um aqui. Um escudo. No mais eu vou deixar... Vou deixar como tá. Sorte. My quality. Deixar assim mesmo. É... Daí... É... Tem essa parte aqui de clone. É quando alguém morre. Eu posso vir. Posso clonar também. Eu posso agora. Nesse exato momento eu posso clonar. Ele usa matéria aqui. E posso transformar num quarto personagem. Isso daqui eu posso até pegar. Isso daqui ó. Clonar. Ele vai gastar 66 de matéria. É... Elf Inteligência 6. E vou transformar num Sniper. Ok. Clonado. Garane Cangadeira. Caramba. Que nome. One Lab. Thrill. Tá. E ele vai ser o Sniper. Cara. Eu vou transformar ele no Sniper. Tenta de arma. Uau. Aqui eu tô listei por qualidade, né? Cadê? Aqui. Sniper. Vou botar esse chapéu. Beleza. Já tem o Sniper. Ok. Sniper. Pronto. Pronto. Agora eu tenho esse quadrão com quatro membros aqui. E... Deixa eu ver aqui a questão dos pontos. Eu não tenho. Ele copiou exatamente igual a desse outro personagem aqui. Uma coisa que eu queria mostrar por último, antes de encerrar esse vídeo, é muito legal. Eu vou visitar a nave. E aí, pra encerrar esse vídeo, vejam que a nave tem uma cantina. Olha aqui, ó. Tipo Star Wars aqui, ó. Direito a vocalista voador aqui. E... Cadê a princesa Leia? Tem a princesa Leia. Tá aqui ela. A princesa Leia também aqui, ó. Isso daqui é a nave, né? Teve aquela opção no começo, que eu poderia ter uma nave maior com duas salas a mais. Eu não sei pra que serve. E aí, é isso. Esse daqui é o Pixel Private Tears. É um novo lançamento indie. Mas é um jogo bem interessante de exploração espacial. RPG tático de exploração espacial. Eu tô curioso pra ver como... Como é que ele ainda vai evoluir aqui nas outras missões. Tem chefão também. Eu tô curioso pra ver... Ver mais dele. E... Então é isso. Se curtiu o vídeo, deixa o like. E deixa aí nos comentários o que você tá achando. Se você também pegou o jogo, diz aí o que que tá achando. Qual é a sua experiência que tem no jogo. É... O jogo tem multiplayer. Eu tava esquecendo desse detalhe aqui. O jogo tem multiplayer também. Eu ainda não testei. Até porque eu não conheço nem ninguém que tenha o jogo ainda. Mas o jogo tem. Tem essa função de multiplayer. E... É isso. Eu não sei se você consegue convidar os seus amigos pra partida. E eles entrarem e ajudarem a comandar o esquadrão nas missões. Eu acho que é por aí. É o que eu suspeito. Enfim. É isso. Vou ficando por aqui. Valeu. Fui. E aí 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 E aí